Então fala gente, mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra anunciar uma série gigantesca no canal, sim, a volta de Good Game, e estamos no melhor servidor desse querido jogo, sério meu, já fazia muito tempo, ainda nós não jogávamos Good Game Empire, eu não vou falar o servidor onde eu estou atualmente, porque esse aqui vai ser um vídeo rápido, e por que vai ser um vídeo rápido? Eu não sei, eu não sei, no próximo episódio nós vamos fazer algumas joelhas aí, igual eu costumava fazer enquanto eu jogava Good Game, tem muitas pessoas que jogam Good Game pra dar dicas e realmente dar muitas visualizações, mas nós vamos ser os comediantes do Good Game Empire, sério, e acho que vocês vão gostar disso, então já deu um minuto de vídeo gente, esse vídeo vai ser rapidão, Eu vou deixar ele por aqui, vídeo de sexta-feira rápido, mas nessa semana aí a gente vai jogar muito Good Game Empire e vamos voar demais, e se você sabe qual é o servidor que eu estou jogando, deixa aí nos comentários, eu faço o desafio, quem acertar o servidor que eu estou jogando, vai definir o tema do próximo vídeo, vai definir aí a zoeira que nós vamos fazer, Então gente, sério, sério, tamo junto, obrigado pra quem assistiu até aqui, quem maturou até aqui, e se você gostou dessa série, sério, deixa o like aí, ajuda demais, então, tamo junto, até o próximo vídeo. Os próximos episódios de Good Game Empire, o melhor servidor do jogo, tô zoando, não vai ter spoiler não, isso aqui é só pra tela final, e pra pedir pra você assistir o último vídeo do canal, que tá muito legal, sério gente. Tchau. 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 Tchau.